Música Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à sessão e apresentação do livro Memórias de Janeiro, uma autobiografia de Mário Januário, que compila episódios mais ou menos acutilantes de alguém que todos nós aqui presentes conhecemos, certamente. Como alguém dizia, o autor desta obra nasceu rafeiro e nas se tornou-se perdigueiro. Ainda que, e permitam-me esta partilha um tanto pessoal, eu creia que o Sr. Mário tem em si um pedigree próprio que assenta sobretudo nos valores que o têm definido enquanto pessoa, mais ainda do que as conquistas merecidas que o fazem estar aqui hoje rodeado de tantas pessoas amigas. O Sr. Mário teve a gentileza de, antes desta apresentação, me facultar o livro para que eu melhor me pudesse preparar para este encontro e devo dizer que foi uma delícia ouvi-lo ao longo de vários dias a contar tantas histórias. Em primeiro lugar, porque nutro por ele especial respeito e carinho, e em segundo lugar, porque tenho o privilégio de conhecer muitos dos lugares e das pessoas a que se refere nessas histórias. Com especial destaque para a minha querida professora e sua esposa, Dona Bem-Vinda. Como dizíamos num dia destes, em conversa, a Dona Bem-Vinda começou bem, neste livro, e acabou vinda. Como diz o Sr. Mário, acabou sendo a vida dele. E concluído este parênteses, que não me é habitual neste papel, passo então a palavra, agora sim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mó, Jorge Osvaldo. Muito boa noite, espero que me ouçam. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer ao Dr. Mário Januário por esta iniciativa, e na sua pessoa, prometam que altere, ultrapasse um pouco o protocolo, na sua pessoa, cumprimento de todos os seus convidados, porque todos os que aqui estamos somos, de facto, os seus convidados. Umas palavras muito breves de agradecimento por ter escolhido este espaço, para a apresentação desta autobiografia, e dizer com profundo reconhecimento que, sendo todos nós, tendo todos nós histórias para contar, tendo todos nós um pouco daquilo que o Mário Januário fez, que é ser escritor. Falta-nos, à grande maioria dos que aqui estamos, a coragem, a ousadia, e também, no meu caso, pelo menos o talento, para poder escrever um livro como ele escreveu. É um livro que eu também já tive o privilégio de ler uma parte significativa, um livro, direi, até para mim, emocionante, muito bem escrito, e, sobretudo, um livro que releva aquilo que é a personalidade do Dr. Mário Januária. Nunca renegou as suas origens, quer as suas origens familiares, as suas origens de família que viveu grandes dificuldades, as suas origens da sua terra pobre, e, sobretudo, a forte ligação a toda a sua família. Primeiro, a família onde é originário, e depois, a sua família que o acolheu em Alcaria. E, por isso, Dr. Mário Januária, é o meu nome pessoal, por quem tenho uma estima muito grande pelo senhor, como sabe. E também, em nome do município que aqui represento, quero agradecer-lhe, de uma forma profunda, tudo aquilo que escreveu, tudo aquilo que transmitiu para livro, que foram os seus centros de vida, ao longo dos seus anos de vida, e, sobretudo, homenageá-lo aqui, publicamente, por ter tido a coragem de continuar a ser como foi na sua origem. Um bem-haja, e muito, muito obrigado. E começo, em primeiro lugar, por apresentar a mesa. Temos connosco o engenheiro João Amado Gabriel, foi responsável pela edição, paginação e revisão da obra, em conjunto com o senhor Mário, creio que foi um dos seus braços direitos neste projeto. Temos também connosco o doutor José Manuel Gante, atual diretor distrital de Finanças de Leiria, o doutor Fernando Vieira Marcos, antigo diretor distrital de Finanças de Lisboa, e atual presidente da direção da Associação de Solidariedade Social das Cortes, e, naturalmente, o autor da obra. Obrigada a todos pela presença, e passo a palavra ao João Gabriel. Muito obrigado, Patrícia. A saúde a todos os amigos do doutor Mário. Na verdade, eu sinto-me aqui como o mais pequenino, porque estou aqui perante uma plateia de pessoas que o conhecerão há muitos anos. Eu posso dizer, com alguma certeza, que serei dos seus amigos mais recentes, e conhecemos-nos, precisamente, há 10 anos, num evento parecido com este. Estava eu a publicar, a fazer a apresentação de um pequeno romance que eu, na altura, escrevi, e o doutor Mário estava desse lado, na plateia. Algum tempo depois, contactou-me a dizer que... Eu não o conhecia. Contactou-me a dizer-me que... A darmos parabéns para o meu livro, e, sobretudo, porque se tinha revisto no personagem. Eu achei curiosa a nota, porque, enfim, tem pelo menos um leitor que gostou do meu livro. Yes, espetacular. Toquei-lhe no coração, e isso é ótimo. Fomos aproximando, por via disso. Entretanto, percebi porque é que havia esta ligação entre mim, entre mim não, entre o personagem do meu livro, e, que era um personagem ficcionado, e a história do doutor Mário. Algum tempo mais tarde, bastantes anos mais tarde, o doutor Mário desafiou-me para escrever o prefácio para este livro. Foi o ano passado, há um ano e pouco. E eu disse, doutor Mário, mas sabe que eu tenho um imenso respeito por si, mas tem tanta gente mais capaz do que eu para escrever o prefácio. Até porque eu serei dos seus amigos mais recentes, e não conheço assim tanto a sua vida. e ele, numa prova de desafio, de certa forma, e também de uma certa ligação, que eu não consigo explicar, disse-me, João, mas eu quero que seja o João a fazer o prefácio, se não se importar, claro, porque existe uma ligação entre nós. E eu gostava, fosse o João. E eu disse, só o doutor Mário. Eu acho que não vou ser capaz de responder a esse desafio. Enfim, é um desafio. Para mim é um desafio muito grande. Mas, postas as coisas dessa forma, eu vou aceitar o desafio. Agora, o doutor tem que me mostrar o manuscrito, para eu, pelo menos, tentar perceber um bocadinho da sua história, porque eu, na verdade, não sabia nada da vida do doutor Mário. Duas ou três linhas. Ele passou-me o manuscrito para a mão e eu fiquei encantado com o que lia. Rapidamente fiz o prefácio. Enfim, se fosse hoje, teria escrito de outra maneira. Mas aqui foi quase um impulso. e ofereci-lhe ajuda para publicar, enfim, dentro das minhas limitações, para publicar a obra. Pronto. E foi assim que surgiu este livro numa cumplicidade enorme entre mim e ele. A nossa amizade, hoje, graças a este livro, eu posso dizer que, enfim, hoje já são públicas as histórias, mas eu senti o privilégio de partilhar na primeira pessoa, na primeira, pela primeira vez algumas das histórias que são contadas neste livro. E isso honra-me muito. E por isso, doutor Mário, muito obrigado por ter confiado em mim, por me ter desafiado para este desafio. E pronto, olha, a obra está feita, agora, como diz o ditado, seja o que Deus quiser. Mas foi um desafio, foi um percurso que eu adorei fazer consigo. E foi mais um pequeno percurso. Porque, na verdade, o percurso do doutor Mário, escrito neste livro, eu comparo muito às, hoje fala-se muito de um conceito que é o conceito da jornada do herói. A jornada do herói é um modelo, digamos assim, que é aplicado na cinematografia, na literatura, na ficção, de uma maneira geral. E é um modelo que cativa muito o público. É um modelo ficcional. O doutor Mário, sem saber que existia sequer esse modelo, escreveu um livro que é verdadeiramente a jornada do herói, com tudo o que tem de bom e de mal na vida do herói. Aquela é a vida de um verdadeiro herói, de um homem bom, tem histórias, enfim, que são exemplares. Exemplares por vários motivos. A história de imigração dele, e é aí que está a ligação com o meu romance, é que ele reviu-se no Manel, o Manel era um bom personagem, na história de imigrar para a França. O Manel foi levado pelos soldados franceses, ele foi pelas vicissitudes da vida, foi para a França, e, enfim, ele conta os episódios, são episódios que davam um filme, como se costuma dizer. Na apresentação deste livro, vinha uma fotografia, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma foto arrasgada, que diz o que é que está, que história está por trás desta foto. Esta fotografia tem verdadeiramente uma história muito interessante. Para mim, é a fotografia com o maior valor neste livro, independentemente das outras que são memórias pessoais do Dr. Mário. Esta fotografia mostra, sobretudo, a história que está por trás dela mostra um método que era usado naquele tempo para levar as pessoas de Portugal para a França. Portanto, a imigração clandestina. E eu pedi ao Dr. Mário se ele se importasse que contasse um bocadinho, para quebrar aqui um bocadinho e também para eu deixar de falar, contasse um bocadinho a história desta fotografia, assim de uma forma telegráfica, por favor. Sim. Só a complementar o João, porque naturalmente eu tinha, enfim, algumas salvações para fazer, já lá vou. Esta história conta-se da seguinte maneira. eu abominava as guerras da África. Eu achava que era uma tonteria. os soldados portugueses a matar angolanos, quemieses e moçambicanos era uma coisa que eu não podia com isso. E recordam-me que se se lembram as guerras da África que levantaram em 1961 e havia uns spots publicitários que recordam-me perfeitamente, que apareceu na rádio, que era Angola é nossa, Angola é nossa, Angola é nossa, Angola é nossa, e aquilo deixava-me os pelos em pé, ficava todo horrorizado. E eu contava os anos e digo, bom, não tenho sido, não tenho sido, eu tenho que fugir daqui. E fugir daqui era Luxemburgo na altura e na França. Eu tinha 17 anos e, enfim, usava de consideração por parte da minha família, mas eu não tinha um queim morto, não tinha um testão furado. Entretanto, consegui um passador que era aqui da da corredora, penso que ainda é vivo. Há coisas que no livro estão escritas com o acrónimo, com a sigla, por razões óbvias, por razões óbvias. Acho que ainda é vivo. Eu conto essa história no livro, um dia cheguei ao pé dele e contei-lhe da minha determinação a ir da salve para a França. Ele disse-me, está bem. Ele olhou para mim, mas eu nem tinha barba, nem nada, nem puto. Como é que como é que tu me vais pagar? São 12 contos. E eu já tinha falado com um malcariense, que está identificado no livro com um acrónimo, que emprestava dinheiro, era um senhor que emprestava dinheiro. Eu mais tarde na faculdade estudei o que era isso do anatocismo e aquilo era um anatocismo puro. Portanto, era 7% ao ano e o juro não pago era capitalizado e depois, sem convenção nenhuma, continuava a produzir juros. Era assim. Aquilo estava tudo claro. Estava tudo claro. Quem não queria, quem não queria, não ia lá. E eu achei-me o senhor banqueiro olhou para mim e disse-me está bem, sim senhor, as boas famílias, mas não sei quantos e tal. E eu, o passador, porque uma fotografia rasgada ao meio, não é cortada ao meio com uma tesoura, é rasgada ao meio, é o contrato triangular ao banqueiro, ao passador e há justamente o objeto de... Então, ele, o banqueiro, ficou com metade da fotografia, eu levei a outra metade numa bolsa de cabedal que ateia ao rins, ao rins, para que ninguém me roubasse, e quando pusesse os pés em França, entregava a minha metade ao passador, que a fazia chegar ao passador da corredora, que ia correr com ela ao banqueiro e o banqueiro juntava as duas metades e se aquilo unisse bem, pronto, afinal a mercadoria tinha chegado a casa. Prova, provado, prova, provado. Eu, como sou um indivíduo, de mais ou menos organizado, guardei as provas todas e também guardei esta, aquela, tenho-a aqui. E tive a ver aqui no verso, que é um documento, que é de 1963 e é do Sr. Alexandrino, não está aqui ninguém de Sr. Alexandrino de Porto de Mós, lembram-se do Sr. Alexandrino, que era um fotógrafo, que era um fotógrafo, que eu tirei. Para a carta de condução de bicicleta. E já era do Benfica, reparem. Reparem que já era do Benfica. Prova que em 1963 eu já era do Benfica. Foi apenas um parêntese. Muito obrigado, muito obrigado pela sua... Como veem, o Dr. Mário é um encanto a contar histórias. Esta e muitas outras histórias estão relatadas no livro. Quem conhece, tenho a certeza que vai acontecer isto. Vão ler as histórias e vão ouvir a voz do Dr. Mário a sussurrar, como se vos estivesse a contar as histórias ao ouvido. Mas, neste livro, há uma ou outra história. Ou melhor, no livro não. O Dr. Mário, enfim, é um homem com muitos contatos, com muitos conhecimentos e, sobretudo, teve uma carreira brilhante na administração tributária. Nesse... Os amigos dele da administração tributária apanhei, entre conversas cruzadas, uma história que não vem no livro, mas que eu acho que tinha algum interesse contar aqui até para... Enfim, para desanuviar de alguma forma aqui o ambiente. Que não está anuviado, por sinal. Mas a história é muito engraçada. É que o Dr. Mário tem uma característica muito extraordinária. Consegue... Percebi-o depois. Consegue falar com os animais. Mas não é falar com os animais ao vivo. É por telefone. Portanto, o Dr. Mário consegue telefonar para o seu cão e falar com ele. Podemos contar essa história, essa história está num testemunho do livro. E que esse testemunho é de um homem que me ligou hoje e que é o atual diretor distrito de finanças de Santarém, do Dr. Isaac de Carvalho. Ele hoje ligou muito pesaroso porque, enfim, faz parte de um júri e está a trabalhar num júri. Amanhã há provas e tal. pronto. Eu tive, durante mais de 20 anos, e tenho aqui boas testemunhas, mais de 20 anos, enfim, responsabilidades ao nível de júris. Presidir as júrias para avaliar colegas para chefes de visão, para diretores, para, enfim, para os diferentes graus da administração, foi, de facto, um grande trabalho. E o Dr. Isaac de Carvalho, por essa razão, não pode estar hoje aqui connosco. E ele diz isto lá, num testemunho que tem, meia página. Porque o Dr. Isaac de Carvalho é um querido colega e amigo, mas não tem o dom da palavra, não tem o dom da escrita. O discurso escrito dele é uma maravilha, é muito sintético. Mas ele conta lá essa história. E essa história é verdade porque eu tinha um cão chamado Dilly, vá-se lá saber porquê. Vocês vão. Dilly, capital de Timor. O meu Dilly é um Rottweiler que deixava entrar todas as pessoas com coisas ou sem elas em minha casa. Mas deixá-las sair com coisas é que está quente. Era assim. O meu Dilly era assim. E não, adorava pouco, mostrava uma cremalheira lá, aquilo, bom. ele está aqui, está aqui a testemunha, o meu querido familiar, o Dário. O Dário Chaves está cá. Ele conhece esta história. O Dário Chaves estava a recuperar as casas onde a minha mulher nasceu e, entretanto, precisava de um cilindro elétrico. Eu tinha um cilindro bom, estava lá, e tinha-lhe dito, olha, agora na recuperação vais lá buscar o cilindro e tal. E ele foi com o diamantino, acho que não está aqui o diamantino, mas está aqui o Dário. Foram os dois e eu, claro, o Rottweiler andava por ali e eles entraram sem o cilindro. Entretanto, o diamantino pega no cilindro, põe-lo às costas, quando chegou perto da porta, ele, mas ficaram cozidos com medo. eu tinha agora largaram o cilindro e claramente não. Vamos lá ver, o Dílio era um cão, pesava 60 quilos, era um cão a sério. Ligaram e do outro lado ele disse assim, olha, espera aí, põe-se o telemóvel em voz alta e põe-lo aí a jeito do do Dílio ouvir. Eles assim fizeram e eu dei-lhe instruções pelo telefone e ele ficou ali quietinho e tal e deixou que entretanto saíssem com o cilindro às costas e ele ficou ali quietinho e tal. Muito obrigado, Dr. Baird. Pronto, eles estão apenas... São apenas duas pequenas histórias que ilustram muito o tom do livro. É um livro, não sendo um livro divertido, é um livro à imagem do Dr. Mário. Tem assuntos muito sérios, tratados de forma séria, mas tem sempre este lastro do humor que passa o livro de uma ponta à outra. E eu há pouco falei que este livro era a jornada do herói. E na verdade, eu até comentando com a Patrícia disse que esta parte da história da imigração, eu já desafiei o Dr. Mário, mas se calhar não era mau ele vestir-se de um qualquer personagem, do avô de qualquer um de nós e ir às escolas contar a história. Porque os nossos miúdos pensam que os imigrantes são só aqueles que morrem no mar Mediterrâneo. E esses coitados têm um defeito, enfim, aquilo é pura vilanagem, como se costuma dizer, porque aqui os nossos passadores pelo menos só recebiam o dinheiro quando a mercadoria chegava. Hoje em dia recebem o dinheiro e não querem saber da mercadoria para nada. Portanto, há aqui até uma certa degradação dessa atividade criminosa, no fundo, não é? Bom, mas eu estava a falar que este livro é de facto, tem vários episódios que relatam a vida do Mário, mas tem sobretudo o que prespaça no livro todo é a resiliência deste homem. Tudo o que havia de mal para acontecer acontecia e ele a seguir saía mais forte. Ele aproveitou todas as oportunidades mais para crescer e para se tornar a pessoa que hoje é. Eu acho que ele teve sete ou oito vidas, oito vidas, teve oito vidas, são oito capítulos, enfim, a uma outra coisa que o Dr. Mário tem é que usa muito a numerologia, enfim, com alguma, até com algum misticismo, mas teve realmente muitas vidas neste livro e ele mostra-nos essas vidas todas e sobretudo, nesse aspecto, é um exemplo. Nós, quando olhamos para a nossa vida, para as nossas vidas, também nós somos heróis da nossa própria jornada. E eu confesso-vos que enquanto estive a trabalhar com o Dr. Mário neste livro, eu tive imensas lições de vida, que eu gostava que pudessem sair do livro e, nomeadamente, esta da imigração, a história da imigração, acho que poderia muito bem ser contada nas nossas escolas, numa aula não sei de que é, mas creio que é um legado, um testemunho que os mais novos deveriam conhecer, porque, enfim, porque não conhecem, porque estão longe desta realidade e esta realidade não está assim tão longe de nós, está muito perto e os nossos avós e os nossos, alguns pais, outros avós, passaram por ela e não foi assim há tanto tempo e não estamos livres de voltar a passar por isso. Portanto, acho que, sob esse ponto de vista, enfim, do exemplo, este livro é realmente inspirador e, por outro lado, dou, por isso, os parabéns ao Dr. Mário pela disponibilidade que teve em partilhar connosco todas estas histórias. são histórias que nos tornam mais ricos, mais do que envaidecer o autor, que não é disso que se trata, ele tem a humildade de se expor a algumas histórias que eu perguntei Dr. Mário, mas quer mesmo contar isto? Quer mesmo contar esta história? E algumas tireias. Portanto, no fundo, este livro é um livro aberto, é o Dr. Mário abriu a vida dele, abriu a vida para os seus amigos e, e nesta abertura há um legado, é o legado que ele nos deixa e felicito-o por isso, porque teve esta coragem, teve esta, mas sobretudo, não tanto pela edição do livro, mas pela vida que levou, é uma vida que, conhecendo as histórias, é uma vida que nos inspira a todos, pelo menos a mim inspira o momento e, portanto, agradeço ao Dr. Mário essa inspiração que nos vai, que me deu, nomeadamente a mim e também ter-se disponibilizado para fazer, para escrever este livro que é o livro da história da sua vida. Eu quero dizer que o Dr. Mário neste livro é um homem, é um homem bom. Ele foi um bom aluno que teve que deixar a escola aos sete anos, aos doze anos, dez anos. Dez. Aos dez anos. Dez anos. Deixou a escola aos dez anos. retomou a escola aos vinte e pouco, quando foi para a tropa. Não foi? Sim. Sim, eu na tropa nem cheguei a estar porque beneficiava de uma norma que havia no Marcelo Teitano, nem cheguei a estar matriculado no Liceu Nacional de Dili. Eu fui para Timor com a quarta classe, era capo da Polícia Militária e vim de Timor e trazia o quinto ano dos liceus feito mais o sexto e o sétimo ano de letras. Faltavam o sexto e o sétimo de ciências que a doutora Maria Alice que ainda está entre nós, a doutora Maria Alice Gonçalves, me deu explicações para isso. E, portanto, depois só tive matriculado na Faculdade de Direito de Coimbra. Portanto, há só dois estabelecimentos onde eu estive matriculado. Na escola primária de Serro Dentoso e na Faculdade de Direito de Coimbra. Com muitas peripécias pelo meio. Portanto, esta resiliência, esta vontade de querer estudar, de se agarrar aos livros, também isto é um exemplo de tenacidade, de garra, sobretudo de curiosidade pelo conhecimento. Porque, na verdade, o doutor Mário era, foi e continua a ser um homem extremamente curioso. Mesmo, por exemplo, em relação às novas tecnologias, é um homem extremamente curioso. Eu, enfim, algumas vezes me admirou a forma como ele, não é como ele lida com o equipamento, é como ele, a curiosidade que ele tem em querer saber. E isto faz, faz toda a diferença. Ele foi assim a vida toda e continua a ser assim. Portanto, parabéns por isso. Mas eu estava a dizer que ele foi um bom aluno. Mas ele não foi só um bom aluno, ele foi também um bom soldado do orçamento. Esta é uma outra história. Foi um bom soldado, tendo fugido à tropa e sendo capturado pela PIDE, teve que cumprir o serviço militar em Timor e, curiosamente, foi em Timor que ele se fez um homem letrado, digamos assim. por isso, foi como perdigueiro e agressou como era. Não, fui refeiro. Refeiro, perdão. Exatamente. Esta está num alinhamento só. Eu penso que não está a ser uma seca para o auditório que é ótimo. Vamos lá ver. Um senhor que está descrito aqui e que é quem eu devo era o comandante da companhia de polícia militar em Timor, António Eduardo Queiroz Martins Barrento. Barrento. É ar-capitão. Hoje é um general, grande general na reserva. E, portanto, vamos lá ver. Este homem é um caçador inveterado e é por causa dele que são memórias de janeiro e não de januário que ele me deu uma aula que eu depois por opção na faculdade de direito por opção tive direito romano e acabei por estudar outra vez o deus Janus da mitologia romana não da mitologia grega porque o deus das duas faces da entrada no ano o janeiro e tal. E este este homem este general Barrento enfim emociono-me quando falo deste homem porque eu tropecei neste homem e ele quando nós tropeçamos na vida nós tropeçamos na vida em pessoas que nos mudam completamente e ele de facto está aqui está nos agradecimentos finais até esta fotografia dele e eu tive que usar de artes e manhas para ele não estar hoje aqui porque porventura eu ficaria ainda mais embragado ainda mais embaraçado porque é assim eu eu ficava aqui por umas notas aqui para mais tarde está bem? Ok pronto então vamos avançar mais um pouquinho para respirar para respirar fundo ok está bom? Pronto mas esta amizade que o general Barrento é uma amizade muito profunda para a vida e foi este homem foi a mola que impulsionou o doutor Mário por isso não é difícil perceber a comoção com que ele fala deste seu que se tornou amigo amigo era o comandante lá do quartel e chegou a ser o chefe chefe do estado maior do exército do exército é muito conhecido sim sim da Bosnia Herzegovina sim sim portanto fica muito bem a doutor Mário esta referência ao seu ao seu tutor ao seu mentor à sua mola ao seu inspirador ele enfim está está velhote e vive onde é que ele vive? ele vive em Odivelas e tive que usar repito outra vez tive que usar está aqui exatamente o Alfredo Reino Cardoso que foi o meu furriel segundo portão em Timor e portanto eu não posso dizer se não são coisas certas porque eu tenho testemunhas que me contadezem imediatamente e o Alfredo Adriano Cardoso que está aqui neste livro em algumas formaturas e está aqui o General Barrento também em algumas formaturas e pronto ele eu tive que usar de artes e manhas para ele não estar hoje aqui porque ele aparecia meio aparecia aparecia tal como apareceu em Lavre agora da última vez ele quando mete uma coisa na cabeça não consegue sozinho consegue com ajudas consegue com amigos e tal ele não quer saber se gasta uma noite para ir dar um abraço a um amigo eu ainda tenho lá para ser absolutamente sincero eu ainda tenho lá uma correspondência eu ofereci-lhe um livro naturalmente e eu ele escreveu uma correspondência aqui ainda não respondi porque ainda não tive coragem de responder está bem? mas é um dia deste que responde muito depois do lançamento do livro ok muito obrigado doutor Mário peço desculpa para ter assistido aqui na tecla eu estava a dizer que o doutor Mário foi um homem um homem primeiro um bom estudante depois foi um bom soldado enfim do orçamento esta expressão soldado do orçamento é uma expressão que lhe é muito cara e na verdade ele foi um bom soldado do orçamento mas não vamos avançar com estas histórias para não nos alongarmos mais eu queria que entretanto sim precisamente ouvirem estes aqui deste lado e entretanto a Patrícia tem ali o guião e depois ali daquele lado já devem estar já devem estar pessoas cheias de curiosidade para fazer perguntas pronto e portanto eu vou ser rápido e só queria dizer que na verdade o doutor Mário foi um bom aluno foi um bom estudante foi um bom amigo ou melhor foi um bom soldado do orçamento foi também um bom malandro atenção e também um bom vivão e isto faz parte da natureza humana e está muito bem retratado no livro cheio de humanidade de humanidade sempre com enfim com os seus valores que são os valores os nossos valores não é? mas mas um bom vivão também no sentido da alegria de viver da boa disposição da ida aos bailaricos enfim da juventude que é típicos da juventude portanto o doutor Mário foi isto tudo foi um bom homem mas para mim revelou-se sobretudo um bom amigo obrigado doutor Mário por ser o seu amigo mais recente muito obrigado e então dando pondo aqui ordem no protocolo peço que dão uma palavra o doutor José Manuel Gante por favor então boa noite a todos caros amigos uma vez que somos todos amigos do Mário Januário e estamos entre amigos é sempre um prazer vir a Porto Mós que é uma terra encantadora e muito acolhedora especialmente por este motivo eu quando entrei disse ao meu amigo Mário Januário epá isto não fazia parte do nosso acordo o nosso acordo era eu colaborar com o livro e escrever aquilo que me ia na alma sobre o nosso relacionamento quando ele me diz que eu tinha assento na mesa eu disse epá mais uma adenda de jurista à minha rebelia e o acordo não tinha sido este tanto mais que o grande contador de histórias é mesmo o Mário Januário e não eu e portanto aquilo que vos posso dizer é que o conhecimento que tenho da sua postura e da sua vivência de muitos anos porque o nosso relacionamento começou em 86 e ele já não se lembrava encontramos-nos num corredor para fazer provas para formadores da DGCI e a partir daí por muitas discussões que tivéssemos tido natureza técnica e pessoal nunca saímos de zangados um com o outro até hoje e houve muitas discussões complicadas na nossa vida aliás somos os dois escorpiões mas julgo que ele tem o ferro mais saliente do que o meu ou pelo menos tem mais o sangue à flor da pele do que eu isso não impediu que tivéssemos criado uma grande amizade e encho-me sempre de orgulho por onde passo no âmbito das funções profissionais ou não ouvir falar bem do Mário Januário e tenho a oportunidade de seguida de lhe ligar e dizer que estive com alguém que enalteceu o seu papel dentro da casa e não só e portanto a referência aos serviços de finanças de leiria nunca é feita sem reconhecer o papel imenso para a credibilidade que tem e para o papel que o Mário Januário teve nessa credibilidade qualquer um de nós reconhece os ensinamentos e o grande formador de caráter e técnico que ele foi e é a sua resiliência nos combates que trabou e a sua postura de amizade não traindo os amigos e portanto eu nunca poderia obviamente dizer não ao meu amigo Mário Januário numa situação destas ou qualquer outra porque os amigos não viram as costas e portanto eu só posso mantendo aquilo que escrevi no livro dizer que é uma grande honra continuar a ser um amigo do peito e o sentar-me nesta mesa ou sentar-me desse lado tem para mim a mesma a mesma importância que é estar presente num momento como este elogiar e partilhar ali com as palavras do meu ame de Sora a coragem de alguém que abriu as portas e abre a alma para nos dizer e nos transmitir esta lição de vida meu caro amigo conta sempre comigo muito obrigado e peço então agora que tome a palavra o doutor Fernando Vieira Marques por favor ora-me boa noite eu não tenho propriamente a memória aqui dos meus pares eu alinhei aqui umas linhas se me permitem vou tentar ser breve e fazendo antes de mais minhas as palavras aqui do meu antecessor e de facto falar do doutor Jamari é falar de um amigo do peito mesmo fui desafiado para dizer umas palavras na apresentação do livro do meu amigo doutor Marios Jamari como sabemos é muito mais fácil falar com os amigos do que falar deles para quem nos ouve fica um certo com uma suspensão que quem quer em nome de amizade faço o termo de dourar a pílula é que por vida regra nunca se diz mal de um amigo e muito menos na presença dele não é de todo o caso do autor das memórias que os daqui estão a ser apresentadas não precisa de encontros para enaltecer as suas qualidades de pessoa e profissional como aliás já devemos oportunidade de ouvir aqui nesta mesa é verdade sempre foi exigente mas nunca exige aos outros aquilo que não exige é o próprio é um homem determinado sensato e inflexível nas suas decisões como dizia aqui o amigo também alegante o escorpião persistente nas suas convicções e sempre com a preocupação de previamente avaliar as consequências dos seus atos é importante porque quando se toma uma decisão temos que previamente avaliar a priori saber o que é que vai acontecer a seguir ele sempre pensou sempre tivesse cuidado avaliar o que é que vai acontecer a seguir todos os problemas tinham solução importava e importa procurá-las e não ficar de braços cruzados e já agora se me permite eu não escrevi mas lembro de uma história curiosa ele contava quando enfim os colegas funcionários lhe diziam que estavam preocupados e ele contava a história da avó a avó Pereira que tinha uma vizinha que lhe aparecia de bravos cruzados ai que madre estou tão preocupada e a avó Pereira dizia descruza os braços e arranja funções esta é uma das coisas de facto que ele contava e que agora me lembrei de facto ao falar disso tive o rato de privilégio de partilhar os últimos anos da minha carreira profissional com este grande e bom amigo doutor Mário Janários primeiro na direcção de Finanças de Santarém e a partir do início de 2005 e depois na direcção de Finanças de Lisboa a partir de janeiro de 2010 reconheço hoje humildemente que a minha carreira profissional sem o apoio do doutor Mário Janário nunca teria sido a mesma só tenho pena que este encontro não tenha ocorrido mais cedo porque muita coisa teria sido diferente quer em conhecimentos quer em determinação aprendiam de todas as coisas que os obstáculos sempre que possível devem ser destruídos e não ultrapassados ou contornados porque não sabemos se temos que voltar atrás e naturalmente iremos encontrá-los de novo mas não só a vida profissional foi positivamente influenciada por este bom amigo relemo que alguma saudade a forma que o doutor Mário Janário transformava o tempo de almoço não só em autênticas sessões de formação que todos os que partilhavam o repasto acompanhavam com atenção mas também e essencialmente histórias de vida pessoais próprias da tertúlia dos amigos que todos os que partilhavam o repasto acompanhavam com atenção era e é um gosto e tenho uma elevada diga de gratidão por esses ensinamentos e tantas eram histórias algumas ileriantes outras nem por isso e que de certo constarão das memórias de Janeiro tais como a sua aventura de imigrante que o levou de terras de França que já aqui foi falado onde as coisas não corregam de feição e que teve um fim dramático ou a sua aventura por terras de Moro onde cumpriu o serviço militar obrigatório e tantas outras que teremos certa oportunidade de conhecer nesta sua obra mas apesar de todos estes contratempos da infância e juventude difíceis que também já aqui foram faladas o amigo doutor Mário Januar não perdeu a coragem e a determinação que o levaram primeiro a fazer os estudos do ensino secundário que começou em Timor e de seguida a obter licenciatura em Direito pela respectiva Faculdade da Universidade de Coimbra se a sabedoria se aprende nos bancos de escola ser sábio aprende-se na escola de vida e o doutor Mário Januar teve e tem excelentes notas nas duas obrigado doutor Mário Januar por ser meu amigo doutor Mário a palavra é sua meus amigos é assim eu penso ter complementado todos os que não complementei é agora oportunidade de fazer boa noite a todos e é uma honra me deixa me embaraçado ter-vos aqui à minha volta e é só uma parte só uma parte porque já hoje já falei há bocado no Isaac não pode estar o doutor Kevin já hoje esteve em contato comigo e também não pode não pode estar enfim e outros me ligaram estão a lembrar o doutor Jan Guerra que há bocadinho me ligou e não pode estar sei lá muitos outros que não puderam estar conosco hoje mas que me seja permitido apresentar saudar de modo muito especial a Câmara a Câmara já o fez e até o fez de uma maneira elegante vê-lo por si e também por mim e pelos meus amigos que é achei notável isso as nossas vidas são feitas de escolhas e cada um de vós escolheu estar hoje aqui podendo estar no outro lado qualquer e portanto isso é é sinal que escolheram para se lá saber porquê e estão aqui e eu estou de facto muito grato por estarem aqui os que puderam estar e também muitos que não puderam estar a Câmara foi inestimível desde o primeiro contacto com o senhor vice-presidente Edmar Damarão depois com o senhor presidente Jorge Fala foram inestimíveis nas atenções com que organizaram connosco esta infemédia aos parceiros aqui da minha mesa eu começo por dizer o seguinte a Patrícia Alves com ela ao meu lado eu isto nunca mais nunca mais corria mal não é? porque ela discute tudo quer saber tudo e alinha tudo e faz-me lembrar dos tempos passem-me desta eu já fui hoje ao técnico de informática que eu referi a isso eu já fui o responsável pelos audiovisuais e por tudo isso quando fui diretor do centro de formação da direção-geral dos impostos tinha por inerência a responsabilidade dos audiovisuais de todo o ministério de todo o ministério das finanças e pensando que não aquilo alguma coisa complicada quando corre bem corre bem quando corre mal de modo que eu queria de facto agradecer à Patrícia de um modo particular a Patrícia Alves que ela alinha tudo não deixa nada ao acaso não deixa não deixa eu acho eu acho que a câmera tem um speaker cinco estrelas ao editor ao paginador ao paginador eu a minha amizade com o João Mário Gabriel vem do da leitura que fiz atenta ao avô capitão um romance que se recomenda com toda a franqueza um livro excelente que eu não conhecia de todo e eu acabei por conhecer o João Mário Gabriel através do avô capitão e foi isso eu acho que foi uma excelente oportunidade para ter o texto que tenho no prefácio por ter tido a paciência a paciência e a técnica que isto é um homem da imagem da TV e repórter de imagem ele sabe e aquela coginação e aquelas sugestões que ele mudava as sugestões dele eram ordens mas quer mesmo não sei o que havia aquela mula aquela mula da coisa aquela mula teve lá três vezes mas quer mesmo a mula está bom acabou-se não há mula para ninguém a gente tira de lá a mula e tirámos a mula e outras outras coisas lá estavam e que o bom senso que eu às vezes não tenho ponderou e não está lá não está lá acho eu acho que ninguém deve ler este livro senão depois de ler o capítulo primeiro que é para ver para ver o resto porque as descrições que lá estão não pecam só pecam por defeito o limite é o pudor o pudor que foi depois até foi aumentado foi aumentado pelo João o João diz que não é não sei o que é o culpado sou eu bom eu sou o principal culpado não é mas o João Amado Gabriel meu velho querido amigo velho porque vamos lá ver estes 10 anos são de uma grande intensidade para se me entenderem valem valem por décadas à vontade ele é culpado disto tudo que está aqui ele é culpado recordo-me bem quando vieram as primeiras provas do nosso sobressalto porque havia páginas cortadas havia isto é complicado produzir um livro produzir um livro isto é complicado e seja também uma oportunidade de dizer é pá a palmarces gráficas portou-se lindamente recomenda-se achei 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 num concurso de seis num concurso de seis um concurso eles ganharam eles ganharam por pouco é certo mas ganharam num concurso nós pedimos orçamentos a seis ao doutor José Manuel Alvorance Grande um velho querido amigo aqui da da minha esquerda é toda verdade o que ele disse e é uma amizade de quase 40 anos e não se pense que entre os amigos para serem verdadeiros amigos tem que estar sempre de acordo os verdadeiros amigos muitas vezes não estão de acordo e nós nessa discussão saudável ficamos os dois a ganhar a gente não deve entrar numa discussão com aquela ideia de não ceder nada eu recordo que eu tinha uma reunião em Anjos Boa e o doutor Fernando Vieira Marcos delas participava eu às vezes levava sugestões para aquela para aquela reunião do Conselho de Diretores e na discussão de assuntos complicados eu fazia sempre uma pergunta então mas ninguém daí ninguém tem uma opinião diferente das minhas eu quero desconfiar disto isto não pode ser eu não posso estar certo nisto tudo às vezes adiávamos aquilo não era e não pronto havia assuntos que iam a reuniões do Conselho de Diretores duas e três vezes havia várias reuniões havia duas por mês havia sempre uma a seguir a reunião que eu tinha com a Secretaria de Estado porque vinha carregada de esta coisa de ser soldado do orçamento é muito complicado e aqui a a doutora Hora Silvestre sabe sabe o que isso é sabe o que isso é portanto aos dois autores Amonel Lourenço Gantes e ao doutor Fernando Vera Magos para o preto da minha da minha amizade da minha gratidão porque eles tiveram a paciência de maturar durante muitos anos e eu não sou nada fácil de aturar não sou não 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 sou não não sou só só para vos agressar a coisa eu era diretor de Santarém pela mão de um querido amigo do Palma C que achou que eu gostava muito a pelearia e deu uma escolha ou ainda era o Santarém e eu escolhi Santarém não sabia o que é que lá estava e tal e eu proteço ao grupo daquelas pessoas que acham que as instituições em si são mais importantes do que as pessoas que as queriam sobrevivem-lhes e portanto importa dar digamos oportunidade à vertente institucional eu quando tomei posse de diretor de Santarém naturalmente manifestei a minha vontade de apresentar cumprimentos à instituição militar o distrito de Santarém tem a escola prática de cavaleiria em Santarém e tem o regimento de infantaria 2 em Abrantes eles gostaram muito não sei o que vai nos dar o prazer de almoçar connosco lá fui eu recordo estava no âmbito do almoço com o senhor comandante e com o senhor seu comandante e tal lá em Abrantes e eu a dar passo disse ó senhor comandante diga-me uma coisa aqui o presídio presídio militar aqui do ainda está naquele edifício do lado norte da parada e tal com aquela descrição e tal e ele diz assim então mas estou admirado com a sua pergunta perguntando com tantos detalhes depois é que porque ele diz ah porque mas agora já não tem preço agora já não tem preço tal e pois mas é que eu fui eu fui inclino daquela ai como assim ele levou as mãos à cabeça e disse como é como é que é isso possível dela e eu expliquei essa história está contada no livro eu estive lá 86 dias preso eu não tinha ido à inspeção militar em junho de 65 e era considerado na altura pelo Salazar como um desertor e por isso fui preso em Irún aliás a história era lá contada desde a cidade na Andalha foi preso em Irún e aquilo foi o agente da PIP isso foi outra história eu quis eu quis que o livro ficasse com o emblema da PIP era aquele emblema bonito achava aquele da PIP mas aqui o editor mas quer mesmo esse emblema foi esse emblema que não sei o que não, não foi esse que o outro tirou do bolso eu fui à net e fui tirou de lá então pronto não tiramos não vamos meter nada lá o emblema da PIP e não tirou mas vamos lá ver este agente da PIP sentou-se no comboio à minha frente havia vários bancos vazios e ele não tem outro sítio onde se sentar que não fosse na frente dos meus joelhos mas se me entende que estão a ver aqueles banquinhos e tal os nossos joelhos davam quase para tocar uns nos outros ele pôs ao lado uma melinha isto foi logo em Andai quando chegámos a Irún a primeira cidade espanhola ele fez subir do bolso de um casaquinho de pele castanho era um indivíduo encorpado está preso o senhor está preso a minhas órgãos e se sepultar bem eu não vou usar algema mas dali até Vila Formosa foi sempre a minha sombra quando eu ia à casa de banho ele punha-me a algema no pulso esquerdo e no pulso direito da mão dele e andávamos parecíamos dois namorados e isto aconteceu assim até Vila Formosa eu que tinha uma cabeleira lourinha ondulada tinha comprado um tinha comprado um fatinho de tergal em Paris vinha toda pinocado para visitar a minha mãe passar o Natal de 1960 e 60 e 6 e pronto e ali em Vila Formosa fui rapar o meu cabelo da cabeça ficaram-me com o fatinho de tergal e eu fiquei dentro de uma roupa militar daquelas cá aqui cinzentos assim dizer havia um era um blusão um blusão aflanelado que tinha cebo na gola que até colava até colava no pescoço e aquela camisa e aquelas botas 44 e o calço 42 vocês estão a ver a minha figura dentro daquilo não é? e me deram dentro de um carro celular e só parou ali em Hebrantes eu contei rapidamente esta história ao senhor comandante da do regimento da Infanteria 2 e ele disse ah, senhor diretor eu não quero acreditar numa coisa tão sensacional não sei o que então a seguir o almoço vamos visitar o presidio pois claro é o prémio e lá fomos nós fala-me igualzinho igualzinho é uma história que está aqui meus amigos eu para que isto não fosse para que isto fosse como as partituras de música que só são verdadeiramente boas quando deixam para desejar tem que ficar para desejar aqueles que tiverem curiosidade eu não era para partilhar isto aliás a Patrícia e o João disse-me para eu não falar nisto mas saibam o seguinte isto é um projeto no plano financeiro é um desastre é isto um desastre absoluto eu com isto é mais uma coisa para falir está por um preço inferior do preço adondado inferior ou bastante inferior ao preço de custo mas pronto porque se eu fosse um indivíduo rico ofereceu a toda a gente mas não se me fica um bocadinho melhor fico menos prejudicado está bem? está bem meus amigos era basicamente o senhor Mário só é bom aluno que a vi já percebemos estou a brincar não vai mesmo que a vi ou sal latozinha exatamente portanto estamos estamos na reta final deste encontro agradeço uma vez mais a toda a mesa em especial ao doutor Mário assim como a todos os presentes que estão aqui certamente com gosto especial e informo que se encontram lá fora à venda exemplares do livro para quem pretende adquiri-los e está também lá fora uma pequena mesa para agora termos um momento de convívio poderem partilhar convosco as vossas as vossas opiniões e os vossos as vossas felicitações certamente ao doutor Mário muito obrigada pela parte que me toca também foi um gosto estar aqui hoje até à próxima Há alguém que tem perguntas a fazer ou querem ou querem as respostas respostas do livro eu acredito que lhes tenha aguçado a curiosidade eu estou a ver daqui um querido amigo que fez comigo e que não teve não teve cadeira para se sentar estou a ver o doutor António Pires estou a ver o doutor António Santos estou a vê-lo lá no fundo estou a ver a Paulinha Vieira lá no fundo e tal e o Sebastião também estou a ver o Sebastião estou a ver nela também bom paciência nem todos tiveram lugar estou a ver a doutora Marguerida estou a ver aquela olá e a doutora Paula e a memória de um grande 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 senhor de Porto Mós Artur Duarte Vieira um grande senhor um grande senhor dos impostos que me ensinou muitas coisas e ele está pelas melhores razões referido também no livro e vejo pessoas que fizeram muitos quilómetros para estar aqui não só os meus familiares das bandas da Rei Maior estou a ver ali o doutor Carlos Humberto que veio de Dourém estou a ver ali o Miguel Antunes que veio de daquelas bandas do Distrito de Santarém estou a ver esta gente do Distrito de Leiria pá e os velhos e amigos dos impostos fica assim para não ser século por ninguém está bom está bom obrigado Obrigada.